Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você aquela análise de mercado que vai te ajudar a fazer trade Que vai te ajudar a ganhar coins do Ultimate Team Pra rapaziada que é nova por aqui e está conhecendo o canal agora Aproveita pra se inscrever, ativa todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar do vídeo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais Pessoal, vamos lá, estou aqui na tela do FUTBIN, na tela inicial do FUTBIN E já quero antecipar pra vocês que, mano, eu não fiz absolutamente nenhum investimento ontem Após a premiação do Squared Battles Dei mole, talvez, porque eu abri mão de fazer os investimentos Pra poder finalizar a WL Tipo, o que eu imaginei? Pô, eu vou chegar ali no final, vai estar muito ruim Então eu deixo a WL pra lá e foco nos investimentos E na verdade o que aconteceu é que na WL a gente estava muito bem Muito bem mesmo Chegamos ali no final com grandes chances de fazer 22 Sonhando, é claro, né? Forçando um pouquinho, sonhando aí no Elite Mas acabou que a gente ficou com ouro 1 Mas foi um ouro muito gostoso Por quê? Na semana passada, semana passada, se não me engano A gente ficou com ouro 3, ouro 2, ouro 3 Mas, mano, foi muito sofrido Foi muito sofrido E nessa WL foi totalmente diferente Tivemos um desempenho muito, muito melhor E no dia de hoje também, mano Eu não tive tempo pra praticamente nada Tive que resolver um monte de coisas Tanto que nem o conteúdo ali das 15 horas Eu só dei uma olhada rapidão pra ver o que tinha saído E não existia a menor hipótese de eu gravar o vídeo De conteúdo das 15 horas Então assim, realmente não fiz praticamente nada em termos de trade Pra te falar que eu não fiz investimento Deixa eu ver se dá pra gente abrir aqui No console ali eu não tô no Ultimate Team Eu mostro pra vocês aqui o que a gente Na verdade, assim, não é nem que eu comprei, mano É que eu dei o lance e, tipo, vai na sorte, tá ligado? Então basicamente foi isso Não tive nem tempo, pra você ter ideia Até a correria foi tão louca que eu não tive nem tempo de botar pra listar, né? Então foi bem louco mesmo Cadê? Lista, transferência, 80 e poucos ali Ó, somente Carvajal, tá? Somente Carvajal Todos ali comprados por 25 Podemos até dar uma olhada no preço dele agora Provavelmente vai estar mais baixo, né? Devido aí a conteúdo Não, na verdade não, mano Ó, delicinha Vou listar tudo agora por 28 Então, só acabar o vídeo aqui Vou sentar no sofá ali pra assistir uma sériezinha E aí eu boto pra listar, pode crer? Vamos falar aí Dá uma passada bem rápida pelo conteúdo que saiu hoje, rapaziada Somente aí o Headline Challenge E com esse DME É aquilo, né mano? Não tem como dar errado É ouro não raro na cabeça e correr pro abraço Lá no nosso grupo do WhatsApp Inclusive eu vou deixar o link na descrição E nos comentários E fixado lá no primeiro comentário Teve um brother que mostrou lá Acho que ele vendeu 87 cartas Em uma listada só Então foram 87 cartas Do... Graças ao DME dos Headlines Então assim, é GG É muito fácil de lucrar com isso daí Principalmente se você pegar na parte da manhã Quando já passou o hype do DME É muito fácil de você pegar ali Ouro não raro De boas nacionalidades Boas ligas Ali por aproximadamente 600 coins E depois botar pra vender ali Por 900, 1000, 1200 E ganhar as suas coins Vamos falar um pouco mais sobre o restante do mercado Falamos aqui sobre o DME que valorizou aí os ouro não raro A tendência do mercado, rapaziada Pelo fato de termos ali somente aquele DME A tendência é que o mercado tenha uma queda E basicamente foi isso que aconteceu, tá? Os 8,4 Apesar de que os 8,4 se mantiveram Os 8,4 se mantiveram Se a gente levar em consideração a análise do vídeo de ontem Apesar que ontem a gente teve premiação do Square Battles Os 85 estavam um pouquinho mais baratos, tá? Os 85, esse gulaski aqui, ó Ele tava passando ali por 13,3 e 500 Então teve aí uma pequena subida Foi pequena? Foi, mas é uma subida, tá? É, aqui Os 86 também deram uma subida Ontem o DGS, se não me engano, tava passando ali na casa de 21 coins 21K, né? 21 mil coins Então deu uma subida ali pra 24 Valorização de 3K É uma valorização legal, né? Pra quem comprou aí E faz aquele trade mais rápido Pra poder lucrar um pouquinho Um pouquinho aí em cima dele Acaba que valeu a pena, tá? Talvez Talvez Essa valorização aqui Tenha sido Até mesmo pelo fato de não ter vindo nenhum conteúdo Então o que a galera tá fazendo? Tá fazendo o DME do Marrez Tá fazendo o DME do Firmino Tá fazendo o DME do Kaká Então talvez por isso Essas cartas tenham subido Na data de amanhã, cara É difícil você Você prever o que vem Mas é bem provável que a gente tenha aí É, jogadores, né? Um DME de jogador Então talvez aí Alguns 84, 85 Quem sabe até 86 Eu vou ficar de olho nesse DGS aqui, ó Se amanhã na parte da manhã Ele chegar a bater ali em torno de 21K É, eu Talvez eu compre algumas cartas dele Porque é uma oscilação muito grande, né? É uma oscilação muito grande Muito da hora Ali pra gente poder fazer um lucrinho em cima dele Assim como o próprio Carvajal, rapaziada Vamos lá Cadê, cadê, cadê? Vamos dar uma olhadinha naquele elenco Que a gente sempre Daquelas cartinhas que a gente tá sempre acompanhando ali Vamos ver se subiu, se baixou O Zumar baixou 200 coins Pouquíssimo O Condê continua ali praticamente a mesma coisa O Bartra O Nath O Hermoso É, o Hermoso acho que baixou um pouquinho, né, mano? Vamos ver aqui o O Inigo Martínez Acho que o Inigo Martínez Ó Aqui, ó Vamos ficar de olho aqui no Albiol, hein? Vamos ficar de olho nesse Albiol, mano Vamos ficar de olho nesse Albiol, velho Bateu 4k A gente compra O Acerve ali também caindo de preço É mais ou menos aquilo que a gente já Imaginava que fosse acontecer O Yerai aí bateu 1.600, né? Ontem tava 2.200 Então assim, o domingo, rapaziada É diferente, mano O domingo não tem jeito O domingo é diferente Deixa eu dar uma olhadinha aqui na carta do Mi Parei de analisar ela De tanta raiva que eu fiquei Achei que ele estaria mais caro, viu, rapaziada? Achei que ele estaria bem mais valorizado Tipo, dava pra ter comprado ele lá por 1.100 coins? Dava Mas eu achei que ele já estaria ali na casa dos 3k É... Como a seleção da semana que ele tá envolvido Acaba ali na quarta-feira Mano, só se vier alguma coisa muito braba amanhã Pra fazer ele subir bastante Mas não é tendência não, viu? Esse Raul Albiol aqui eu já falei Beleza, então A ideia agora, rapaziada É essa, então Fazer trade de ouro não raro Fazer alguns flips Tentando pegar ali mais O mais barato possível Como o Carvajal Como o Degeia Como o Piquet A galera tem feito bastante trade com o Piquet também Tem mostrado lá no nosso grupo Piquet Shakira Vamos lá Então aí, ó O Piquet por 32 32 A galera que eu vi lá Tinha comprado por 25 Mas já tinha comprado há algum tempo Tá? Tô vendo aqui que a melhor janela dele Foi em torno de 26 Então é uma outra carta Pra gente poder ficar É... Atento Vamos fazer o seguinte, rapaziada Vamos montar aqui um elenco E aí vocês vão me ajudar A montar esse elenco Que é o seguinte Vou colocar aqui o nome Aqui, ó Top Cards Do canal Beleza? E aí a gente vem aqui, ó Eu vou colocar só dois por enquanto Que é o Carvajal Que a gente tem analisado bastante É... E o goleirão lá Ah não, Piquet, né? Três Vamos lá Piquet De Gea Tem um espaço aqui De Gea Vem, porra Funciona E eu vou salvar Porque amanhã A gente acrescenta Outras cartas aqui Com o seu comentário Mano, vai lá Deixa o seu comentário aí Quais as cartas Você tá utilizando Pra fazer coins Dentro do Ultimate Team E a gente vai É... Completando Esse elenco aqui Que tá bem legal Beleza? É... O que que eu vou fazer agora? Vou listar ali Os meus Carvajal Vou listar os Carvajal E vou tentar comprar Ouro não raro Que basicamente É o que tem dado Pra fazer Ah, vamos falar Vamos dar uma olhadinha aqui Na... No Team of the Week E também Nos Headliners Tá? Ah... Cara Eu imaginei Apesar que o Morales Caiu, né velho Acho que o Morales Caiu bastante Com essa garantia Mano, o mercado Tá muito louco Velho Você não consegue entender O que acontece Com o mercado Né mano Porque a minha Linha de raciocínio É Se nós temos Uma garantia Team of the Week Que envolve Exatamente Essas cartas A tendência É o mercado Despencar Para essas cartas E não é O que acontece Acho que tirando Não, nem tirando O Morales Eu olhei o preço Dele errado Acho que eu Memorizei O preço Da data Que ele saiu Mas As cartas Continuam Praticamente Com a mesma Precificação Então Vai entender Né mano Que coisa doida É Aqui os Headliners Aqui já é Já é Um outro mundo Né Por mais Que esse Esse Sonaldo Aqui é uma Cartinha muito Interessante Cara O Haaland Não sei Benze Peso Não sei Lozano O Diego Carlos Tá jogando Nada No time dele Viu Só é bom No FIFA Mesmo Eu fiz O Mahrez Tô gostando Bem do Mahrez Principalmente Se ele Upar Dois Ali De Overall Já Fica GG O Sonaldo Ele tem Uma grande Chance De subir Bastante De Overall Porque Essas Cartinhas Elas Vão Subir De Overall Até O final Do FIFA Então Pode Ser Uma Ótima Possibilidade Tá É Ó O Lozano Puta Que pariu Caralho Mano Lozano Já teve Três Em Forme É E o Diego Carlos É Isso Mano Só que O Diego Carlos Tá Uma Barca Acho Que Ele Eu vi O último Jogo Não sei Se ele fez Gol Contra Ou ele Ou o Fernando Mas o time Dele Tipo assim Quando o time Não é tão Bom É difícil Para o cara Ganhar Up Também Então Complica Pra caralho Bom rapaziada O conteúdo Foi esse É um conteúdo Que não Vem Do jeito Que a gente Imaginava Devido A todos Os imprevistos Da data De hoje Tem dois dias Que são Foda Pra caralho É na segunda E na sexta-feira A gente nunca sabe O que nos espera Então acaba Que a gente Que cria Conteúdo Esbarra Nessas dificuldades Beleza? Mas eu vou ficando Por aqui Vejo você No nosso próximo Vídeo Um forte abraço Tchau Fui E aí 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 E aí